A vida é uma estrada, e nós estamos nela há 50 anos. Cobrimos fatos que mudaram vidas e transformaram histórias. Contamos cada uma delas para você, sempre questionando. O que vem depois da próxima curva? Do novo campeonato? Das eleições? Das chuvas? Perguntas que nos fazem buscar respostas todos os dias. Novas ideias, formatos e tecnologias, em um futuro que está sendo escrito por todos nós. Nesses últimos 50 anos, o que foi notícia no seu mundo, mostramos aqui. Porque informação é o que transforma o mundo. E transforma você. Jornal de Santa Catarina. 50 anos. Informação que transforma. Veja você. Obrigado.